Esta foi a única maneira de que eu me consegui expressar Espero que um tempo possas desculpar Desculpa-me a todos A vida ainda é assim E os nossos problemas, mas Aqui eu vou dedicar o paciente Nunca estou na cama a pensar só em ti Não sei o que fizeste, low baby chani Mesmo que fosse cego, tinha olhos pretidos Levo como não sou, eu nunca nem vi No quarto ou na cama a pensar só em ti Não sei o que fizeste, low baby chani Mesmo que fosse cego, tinha olhos pretidos Levo como não sou, eu nunca nem vi Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti, vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti, vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira És a minha miúda, és a minha musa Toca no meu corpo, baby, tira só a blusa Me usa e abusa, me usa e abusa Me usa e abusa Não, 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 não Quando eu estou drunk, é para ti que eu ligo Se não estou contigo, baby, sinto-me perdido Sabes o que acontece, ah, quando estou contigo Para de me tratar como se fosse desconhecido Foi obra do cubido, vais fugir daqui Vamos para o paraíso, baby, deixa disso Hoje eu estou contigo, chamo um soro e fofo Chama de Rodrigo Eu estou no ativo, já te tinha dito Objetivos traçados, somos realizados Quero que sejas, só me memora Volta para mim, acaba só nossa história Não sei como fazes, mas já culpito És do outro planeta, tu és a minha lua Não sei como fazes, mas já culpito Tua, não, não, a culpa é tua Não, mas tu, é só tua No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh baby, xanin Mesmo fosse cego, tinha olhos para ti Levo como o nosso, eu nunca nem vi No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh baby, xanin Mesmo fosse cego, tinha olhos para ti Levo como o nosso, eu nunca nem vi Eu nunca nem vi, eu nunca nem vi Eu nunca nem vi, eu nunca nem vi Eu nunca nem vi Eu nunca nem vi Eu nunca nem vi Baby, vem com calma Eu tô na tua Fica no meu quarto E eu fico à lua Vamos ver a lua Vamos ver a lua Oh, 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 oh Últimamente tenho tido tantas inspirações Pra falar o quanto eu te amo Deus iluminou minha mente e o meu coração Minha mente transpira e a minha boca compartilha Sente sono em Deus e entenda essa tua beleza Desconfio que essa mãe natureza És mistura de amor, oceanos e plantas Sente só teu toque, uma brisa fresca E o teu olhar muda o ecossistema Não consigo parar de te elogiar Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir cuiabo é um forte a minha alma Não exagera, mas essa tua voz parece louvor E ouvir cuiabo é um forte a minha alma Então me deixem profetizar Pá, 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 Se o corpo arrepia Me ajuda-me em do que o sol é tchau Quando queres me matar não me fala Se não vás me fazer te desconfiar Não exagera mas essa tua voz parece louvor De ouvir Cuiabue Conforta minha alma Não exagera mas essa tua voz parece louvor De ouvir Cuiabue Conforta minha alma Então me deixem profetizar Papá, 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 fala Assim falo mas o que? Papá, 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 fala Assim vai ser minha mulher Papá, papá, fala Já te vejo pegar meu bebê Papá, 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 fala Papá, 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 fala Assim falo mas o que? Papá, 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 fala Assim vai ser minha mulher Papá, 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 fala 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 Tchau, tchau. Erava-se dono do mundo Que tinha e pegava tudo Armava-se o rei, arranca mulheres Dinheiro não lhe foi problema Esbanjava como quisere Mas vou ser sincero, ele humilhava Ria na cara Quando percebia que alguém brigava com a dama Ela aproveitava, ia meter pilha Mas agora o feitiço virou contra mesmo um feiticeiro Não queria falar mal, calma já tá tatuado Por isso tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tá aí, tá aí Era falacito, tá perfeito, virou corno Ele virou corno Dizia que não tinha carro, na via não tinha nada E espalhava dinheiro na cara de nanas e vazava É bem sabido que quem semear milho não conhecia amendoim Olha que o karma, ele chegou nas calmas Chegou outro player, ele deu cabeçada Não fisicamente levou-se uma amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era senho, não acreditava Chegou outro player, ele deu cabeçada Não fisicamente levou-se uma amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era senho, não acreditava Tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tá aí, tá aí Era falacito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Por isso tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele virou corno Ele virou corno Tá aí, tá aí Era falacito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Ele virou corno És o tipo tão em que eu gosto Achado armado Em que não quer nada Mas esse olhar te entregou Sei que também queres Nada desse nem vir Vamos viver só Vamos viver só Tudo bem, queres pausar? Pausa só Olha, baby Eu sou teu Mas ninguém vai tirar Oh, baby girl Ninguém sabe, então nos tragou Esse teu jeito me cativou Mas ninguém vai superar Ai, 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 ai Baby, toma um beijo Se quiser eu deixo Tá contigo, baby Só nós dois Se for pra curtir Vamos curtir Se for pra gerir Vamos gerir Nem que seja no af Nada desse nem vir Vamos viver só Vamos viver só Eu quero o teu beijo Tens o mesmo desejo Só com os olhos entendo Yeah Eu quero o teu beijo Tens o mesmo desejo Só com os olhos entendo Se for pra curtir Vamos curtir Se for pra gerir Vamos gerir Nem que seja no af Nada desse nem vir Vamos viver só Vamos viver só Vamos viver só Oh, yeah, ia, 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 ia A noite passa e eu Continuo a tua espera Com lágrima no rosto Com a cara na janela Amor, eu quero que saibas Todo caso obriga Não precisar Não precisavas me deixar Não precisavas passar E se tu foste eu é Porque tu já querias me abandonar Me abandonar E se tu foste eu é Porque já não sentias amor Não sentias amor E se tu foste eu é Porque tu já querias me abandonar Me abandonar E se tu foste eu é Porque já não sentias amor Vou pedir adeus Vou pedir adeus Que te mostre o caminho de casa Quero de volta me amar Vou pedir adeus Vou pedir adeus Que te mostre o caminho de casa Quero de volta me amar Oh, oh, oh Oh, oh E Jirehão São Israel Baby Já esperei, já esperei Suportei, suportei Já chorei e orei Mas não dá Sem você, babe, não dá Baby, já não tá, dá No more, não tá, dá No more, não tá, dá No more, não Oh Como facilita nos pés de um pobre Não vou sair daqui Eu não vou Continuar assim Baby, eu vou Até hoje sim Porque a noite é o chão Até hoje é Os olhos eu peço socorro Os olhos eu peço socorro Ai, eu elei E se tu fosse Porque tu já querias me abandonar Me abandonar E se tu fosse Porque já não sentias amor Não sentias amor E se tu fosse, baby Porque já estava no esperado E me abandonar E se tu fosse, baby Porque já não sentias amor Vou pedir adeus Vou pedir adeus Que te mostre o caminho de casa Quero de volta a minha amada Vou pedir adeus Vou pedir adeus Que te mostre o caminho de casa Quero de volta a minha amada Quero de volta a minha amada Vou pedir adeus Que te mostre o caminho de casa Quero de volta a minha amada Quero de volta a minha amada Conheci uma menina No bairro onde ela vivia O sonho dela sempre foi ser um dia Bailarina Conheci uma menina No bairro onde ela vivia O sonho dela sempre foi ser um dia Bailarina A menina tinha um sonho ser Bailarina Se a toda a gente quer ser Bailarina A menina tinha um sonho ser Bailarina Se a toda a gente quer ser Bailarina Ela foi crescendo Seu sonho também Hoje em dia dança Dança como ninguém Ela foi crescendo Seu sonho também Hoje em dia dança Dança como ninguém Ela dança Ela dança Como Ninguém Como Ninguém Cresceu seu solo tambai Hoje em dia dança Dança como ninguém Ela foi crescendo Seu solo tambai Hoje em dia dança Dança como ninguém Ela dança com vida Dança com ninguém Ela dança maravilha Dança com ninguém Ela dança com nada Dança com ninguém Aba dança o samba Dança com o mundo Como o mundo 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 Dança O Morena Mexu-te o corpo Sosso Mexicando Numa dança sexual Urenita Mexa o teu corpo sensual Mexa e canta Numa dança sexual Oh, bonita Dança com o monigai Mureninha Dança com o monigai Oh, manita Dança com o monigai Minha deusa Dança com o monigai Mureninha Dança com o monigai Mureninha Dança com o monigai Sacrificas tua felicidade Só pra lhe agradar E eu sei que nada tá bem Tu estás a ocultar Tu tens cego de amor E não estás a ver Que ele te apanha a pata Sei com as amigas E vou estar bem tarde E nem sequer te respeito Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Podia te dar amor Podia te dar valor Podia te fazer feliz 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 Te esforças pra chamar a tua atenção Já sempre sinto o teu coração Mesmo assim não dá valor Se ali soubesse O quão sorte tudo é Se ali soubesse Quanta gente queria estar no seu lugar Quando tu das boas onde estás E o teu colo sempre estás Pra chorar e lamentar Everyday, everyday Quando tu das boas onde estás E o teu colo sempre estás Pra chorar e lamentar Esse mil de sortudos um não sabe Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Podia te dar amor Podia te dar valor Podia te fazer feliz Feliz Sacrificas tua felicidade Só pra lhe agradar E eu sei que nada tá bem Tu estás a ocultar Tu tens cego do amor E não estás a ver que ele tanto apanha a pata Sei com as amigas E volta bem tarde Nem sequer te respeito Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Quem dera que fosse eu Esse homem que tanto amas Podia te dar amor Podia te dar valor Podia te fazer feliz Feliz Eu não olizei Eu não olizei Um dia Oh 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 Já não sou mesmo desde que te conheci Tu moldaste e moldaste tudo o que havia em mim E com o olhar tudo ficou mais perfeito Pudeste acolher-me a cada menino sem teto Pedi um presente a Deus, mas ele deu-me um anjo Foste feita no encaixe perfeito, contigo estou mais que completo Se te tirarem de mim, eu estou incompleto Se fores por bem, daria dor no meu peito Mesmo que o mundo tente nos separar E que as estrelas já não possam brilhar Estarei aqui sempre o que tu precisas Se o mar é tão forte que não vai acabar Mesmo que o mundo tente nos separar E que as estrelas já não possam brilhar Estarei aqui sempre o que tu precisas Se o mar é tão forte que não vai acabar Se tu não estás e o mundo desaba Deserto sem areia e uma praia sem água Um paraíso que eu tento encontrar Mesmo distante, sei que eu vou te achar No inferno ou no céu contigo eu vou além Desse amor só refém, nem fogo me detém Meu porto seguro, minha luz no escuro Sou essa paixão que vem me salvar Mesmo que o mundo tente nos separar E que as estrelas já não possam brilhar Estarei aqui sempre o que tu precisas Se o mar é tão forte que não vai acabar Mesmo que o mundo tente nos separar E que as estrelas já não possam brilhar Estarei aqui sempre o que tu precisas Se o mar é tão forte que não vai acabar Ah, 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 ah Estarei aqui sempre que tu precisas Sem hora é tão forte que não vai acabar E eu vou que o mundo tem que não separar E que as estrelas já não possas pésar Estarei aqui sempre que tu precisas Sem hora é tão forte que não vai acabar Tu pode escrever que eu vou fazer de tudo Nosso amor não vai acabar Posso escrever? Não vai Revolution Music Que a gente não combina Tu arrumas tuas malas e vais-te embora Nossa história jogas fora E te esqueces que o problema Somos escravo do sentimento O orgulho começa a nos bater Ninguém quer esconder Engolimos a saudade Mas não por tanto tempo Só choramos pelos cantos Maus momentos que passamos Maus momentos que passamos Mas não por tanto tempo Depois de tanto tempo na solidão Ai a gente descobre Ai a gente descobre Ai a gente descobre Que foi feito um para outro Eu que Deus Tu começas a ligar E eu também a procurar Somos feitos um para o outro O que Deus uniu, nenhum homem é separado Mesmo que haja muitas barreiras, nenhum homem é separado Tentar contra nós, eu mesmo quis separar as estrelas do céu Ou tirar o mar do lugar Orgulho começa a nos bater, ninguém quer ceder Engolimos a saudade, mas não por tanto tempo Só choramos pelos cantos, só choramos pelos cantos Mãos momentos que passamos, mãos momentos que passamos Depois de tanto tempo na solidão Aí a gente descobre que foi feito um para o outro Tu começas a ligar, eu também a procurar Somos feitos um para o outro Depois de tanto tempo na solidão Aí a gente descobre que foi feito um para o outro Tu começas a ligar, eu também a procurar Somos feitos um para o outro Somos feitos um para o outro Dizem que eu não sirvo para ti Mas tu és a mulher que eu escolhi para mim Insisti em dizer que eu já tive um outro caso Insisti em dizer que eu não sou um bom partido Tua mãe disse que não foi com a minha Teu pai disse que não me curtiu Aquela e teu tio diz não gostar de mim Desde o dia em que me viu Baby me faça entender Quem eles querem para ti Eu não consigo perceber O que eles querem de mim Faço como então Se o coração Escolhi você Para amar toda a vida Faço como então Se essa paixão Cresceu em meu peito Eu não consigo ficar sem você Fala só com seus pais Porque sem você Vou perder a minha paz Não faz sentido Viver a minha vida sem ti Diz o que é preciso Porque eu não penso em desistir de ti Tua mãe disse que não foi com a minha Teu pai disse que não me curtiu E aquele teu tio diz não gostar de mim Desde o dia em que me viu Desde o dia em que me vi Baby me faça entender Quem eles querem de mim Eu não consigo perceber O que eles querem de mim E eu faço como então Se o coração Escolhi você Para amar toda a vida Faço como então Se essa paixão Cresceu em meu peito Eu não consigo ficar sem você Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Ficar sem você Ficar sem você E eu faço como então Se essa paixão Cresceu em meu peito E eu não consigo ficar Sem você Cresceu em meu peito Mençam em meu peito Oh não 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 É complicado e não consigo Dessever o que tu sente Mas Quando tu devias me contar E sabes que podes desabafar Oh Diz-me o que te retrai de mim Oh 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 Por que que o teu olhar faz assim? Se algum dia nós formos cúmplices, baby É Hoje eu não sei porquê Hoje eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu quero te deixar de mim Uh-do-los Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Sei que não Está fácil confiar em mim Mas não deixes que as dúvidas roubem de ti Todo esse amor que invisto em ti E todos os planos de ser feliz Apenas deixo o teu coração aprender a confiar Se algum dia nós fomos cúmplices, baby Hoje eu não sei porquê Se algo está te afligindo Se tu estás lá dentro do meu coração Tu és todo o meu olhar Vejo o que diz meu irmão Eu te prometo, baby Eu estou bem certo Eu te promete, eu te prometo, baby Eu te promete, eu te prometo Nosso amor é de hoje Nosso amor é de hoje Vejo que diz-me de mais Eu te prometo, baby Aí só tenho o teu olhar Estou bem certo, baby Bem certo, bem certo Bem certo, bem certo Bem certo, bem certo Bem certo, bem certo Prodejo-me, sei o que eu faço Dona! Bem certo, bem certo Ladies and gentlemen, this is Mr. Ex-Boyfriend Tá baixo lento Movimento certo Há-se-me de reto Não consigo parar Mambo que eu curto Rosto é rosto Ai, corpo no ponto Tenho que me concentrar Trabo maluco que me fez pensar Que não estou em Luanda Estou na Bolândia Peito no peito Cheiro no pescoço Deixou o meu corpo todo arrepiado Estou a passar mal, ué Nós estamos a dançar, ué Já estou a imaginar, ué Tá no meu cúbico, ué Estou a passar mal, ué Cintura flexível, ué Já estou a imaginar, ué Abatei do fundo e, ué A bater, uonge ou, e Deixa me ser o teu tasa 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 A pequena morreu na minha, na minha, ué Eu tô good, hoje eu não vou me bolosentar Hoje faz-me dar vitamina Rabo maluco que me fez pensar que não estou em Luanda Estou na rabo-lândia, peito no peito, cheiro no pescoço Deixou o meu corpo todo arrepiado a passar mal Sustamos a dançar, ué Já estou a imaginar, ué Há no meu cupico, ué Estou a passar mal, ué Sintura flecível, ué Já estou a imaginar, ué Abater o fundo, ué Deixam-me ser o teu tarzan Deixam-me ser o teu tarzan Pra vezателя Pra vez ognito pra vez pra vez ognito ognito pro A ognito Tchau. Deixem-me ser o teu talzão E um no beat Vais-me chamar de louca quando eu disser ok Vais-me chamar de louca quando eu disser jadeiro Quando eu normalizar as tuas falhas Se eu não reparar, se saíste ou estás em casa Vais dançar a minha música, todas as noites sozinho Vais falar quem me feitiçou, pra acabar assim Se não és só meu, então me diz porquê Que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém Eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade só Homens como tu Sempre acabam mal Não tratas-to a beber Oh, não, não Nós os dois Somos livres de basar sempre que um quiser Não estás proibido, de ficar onde quiseres com os amigos ou sei lá Vais dançar a minha música, todas as noites sozinho Vais falar quem me feitiçou, pra acabar assim Se não és só meu, então me diz porquê Que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém Eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, 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 se acalmar Vais sentir saudade só Eu vos confesso que eu Nunca tive um sentimento tão longínco por alguém Foi só você aparecer na minha live Pra levar a minha vida mais além Já tive há muitos segundos e horas Trocava de boa quase toda hora Mas contigo é diferente As estrelas dormiram mais cedo Mas a lua ainda brilha sobre nós E o que eu mais quero é ter você aqui por perto E acordar com despertada a tua voz Só falta sim pra me apaixonar Só falta sim pra me apaixonar Só falta sim pra me entregar 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 E hoje eu digo de ánimo leve Viver sem ti não é coisa leve E hoje eu digo de ánimo leve E hoje as estrelas dormiram mais cedo Mas a lua ainda brilha sobre nós E tudo que eu mais quero é ter você por perto E acordar com despertada a tua voz E acordar com despertada a tua voz Só falta sim pra me entregar 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 Sogra, sou vim te avisar Que a tua filha está a me castigar Sogra, ela vai regressar Minha família mandou nos separar Chega a foratura, não faz jantar Meu filho a chorar, eu a panzelar Adeus, eu orei pra ela mudar Ela não quer mudar Devolva tua filha Mulher, você não muda Mulher, você não muda Mulher, você não muda Mulher, você não muda O pastor da igreja vinha nos aconselhar Me disse para lhe perdoar Olha só, olha só, pastor não mudou As vezes eu lhe penso pra engoma minha roupa Ela não aceita, só pensa em festa Olha só, olha só, olha só, olha só Ela chega a foratura e não faz jantar Meu filho a chorar, eu a panzelar Mulher, você não muda Mulher, você não muda Se for pra viver assim, vou... Vou ficar solteiro Virar mulherengo Não quero problema com ninguém Mulher, você não muda Se for pra viver assim, vou... Vou ficar solteiro Virar mulherengo Não quero problema com ninguém Mulher, você não muda 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 Deixa só dizer-te uma coisa O clima já não tá a rolar Não, não Não é que tu já não sejas mais linda Ou que eu tenha falhado em algo Pelo contrário, é que na minha cabeça Por isso é que eu não consigo me focar em ti Não quero que tu pense que não te amo Mas a verdade é que eu não consigo esquecer Ela, 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 ela cuidou de mim como ninguém mais cuidou, 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 baby Ela, 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 ela fez por mim o que ninguém mais fará, nunca, nunca Teu beijo é bom, mas, ela, 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 Por isso é que eu não consigo me focar em ti Não quero que tu penses que eu não te amo Mas a verdade é que eu não consigo esquecer Ela, 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 ela Ela cuidou de mim como ninguém mas cuidou, cuidou, baby Ela, 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 ela Ela fez por mim o que ninguém mais fará, nunca, nunca Ela, 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 ela Ela cuidou de mim como ninguém mais cuidou, cuidou, baby Ela, 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 ela Ela, 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 ela Ninguém mais fará Nunca, nunca Tão no peito Uh, 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 uh Uh, 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 uh Você achinha O que eu vi Eu só sei te amar do meu jeito imperfeito Te juro que eu vou dar um jeito de melhorar a nossa relação Pois eu sei que falhei, reconheço os defeitos Não te vais, eu te quero aqui perto Oh, minha paixão Porque eu te amo Como eu nunca nem ninguém Eu amo com todo o meu coração Se você eu não funciono Se você eu não respiro Não estrago nada Nada Nosso amor é mais forte que o furacão Não estrago nada 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 Eu prometo que eu darei em ti atenção Era tipo em novelas que pra todo sempre é somente nós Visto em estrelas Só que infelizmente eu ignorei os sinais Prevei-me em cenas Pedindo que nisso Não penses mais E reconheço que eu falhei Só que Que a gente viveu pequenos deslizes Não abalam fadas que Deus escreveu E sei que estás triste Não fala nada O meu ego perdeu Mas olha Eu reconheço que isso não é um tribunal Mas confesso que te amar tem um preço Que não reflete em mim nenhum complexo Então não vejo o nexo nesse processo Só nos dá por retrocesso Eu sei que falhei Que há um resto de espécie Não estrago nada Nada Não se mora em paz por ti que o furacão Não estrago nada Nada Eu prometo que eu darei em ti atenção Não estrago nada 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 Não estrago nada Não estrago nada Nada Não estrago nada Não estrago nada Não estrago nada Não estrago nada O que é isso? Os pretos Mariotti Não é já, você que paga mais Não é já, você que estraga mais Não é já, você que bota mais Aqui Não é já, você que leva todas as miúdas Não é já, você que veste mais que os outros Não é já, o que não gosta de assuntos Eu te avisei Não te imitas com essa miúda, não Ela não é poluzenta Ela domina todos os juízes Eu te avisei Não te imitas com essa miúda, ai Ela não é poluzenta Ela é dona do Kung Fu Ela vai te dar Oh, baby Oh, baby Me folha, não estrago nada Essas foram tuas palavras, boy Mesmo te dizendo que ela não é pra ti Tá a correr pra quem agora volta, não é já? Você que leva todas as miúdas, não é já? Você que veste mais que os outros, não é já? O que não gosta de assumir Eu te avisei Não te metas com essa miúda, não Ela não é poluzenta Ela domina todos os miúdios Eu te avisei Não te metas com essa miúda, ai Ela não é poluzenta Ela é dona do cungufu, yeah Ela vai te dar Chac, chac, jete-li, yeah Chac, chac, jete-li, yeah Chac, chac, jete-li, yeah Ah, baby, yeah Chac, 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 jete-li, yeah Chac, 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 jete-li, oh Chaggy Shaggy 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 Sh Chitli, oh baby Chitli, chitli Chitli, oh oh Chitli, oh baby Chitli, chitli Chitli, chitli Chitli, oh oh Chitli, oh baby Família da F Ex-boyfriend Chitli, oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Baby Oh yeah Aba no bumbum Oh yeah Encoste Faz sentir o teu nome Até podes tocar Eu não vou te magoare Me toca Faz sentir o teu nome Pode jamais se aguare Porque já estou lavado Brincadeira Tenho hora Nossa brincadeira Tenho hora Vem se a minha tropa De jogo Mas Hoje 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 Eu não vou te magoare Eu não vou te magoare Me encosta Faz sentir o teu nome Pode jamais se amare Porque já estou lavado Brincadeira Tenho hora Nossa brincadeira Tenho hora Toa fica tanta Yeah Toa fica tanta Yeah Mas brincadeira Tenho hora Nossa brincadeira Eu toa fica tanta Yeah Toa fica tanta Yeah Brincadeira Tenho hora Almosa brincadeira Tenho hora Eu toa fica tanta Yeah Toa fica tanta Yeah Mas brincadeira Tenho hora Almosa brincadeira Eu toa fica tanta Yeah Toa fica tanta Yeah Yuresse Jota Nunca imaginei que seria assim Ver você nos braços de outro alguém Me doeu Me doeu Foi uma força que quase deu cabo de mim Porquê que tinhas que agir assim Tão mal Agora entendo Porquê que tu estavas de frente comigo Porquê que tu deste um basta pra mim Afinal tinhas outro e aí Como foste injusta Nem imaginas como isso mexeu comigo Espero que estejas a ser feliz com esse moço Espero que estejas a ser feliz com esse moço E que ele saiba a cuidar de te meio do que eu Juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro damo Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração Ardeu Espero que um dia também possas sentir Porque me doeu Baby juro me doeu Oh baby juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro damo Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração Ardeu Espero que um dia também possas sentir Porque me doeu Baby juro me doeu Porquê que tu não me doeste Que não dava para continuar Que tinhas alguém Eu iria entender Mas desse jeito foi mal Tão mal Como foste injusta Nem imaginas como isso mexeu comigo Espero que estejas a ser feliz com esse moço E que ele saiba a cuidar de te meio do que eu Juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro damo Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração Ardeu Espero que um dia também possas sentir Porque me doeu Baby juro me doeu Oh baby juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro damo Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração Ardeu Espero que um dia também possas sentir Porque me doeu Baby Baby juro me doeu Baby juro me doeu Baby juro me doeu